Ok, vamos então analisar o código-fonte da região responsável pela atualização do banco de dados. Vou pressionar aqui F12. E aqui na minha unit eu tenho várias regiões, né? Infra, arquivo res, arquivo de conexão INI, pacote de atualização, dados padrões por empresa. E por fim eu tenho uma região atualiza SGBD, tá? A primeira action, né? Como eu mencionei, ela vai executar aqui um Open Dialog, que é esse Open Dialog aqui, ó. Tá? E vai inserir o nome do arquivo selecionado pelo usuário aqui no edit-arquivo-script.test, tá? Legal. Esse arquivo, né? Eu já gerei um arquivo, chamei de atualiza der, ele está aqui na pasta do tools, aqui, ó. Então, atualiza der. Legal? Esse arquivo já se encontra aqui, né? Você vai gerar esse arquivo no dbdesigner. Deixa eu abrir aqui um novo arquivo e mostrar pra você como é que você vai fazer. Você vai vir aqui em File, Export, SQL Create Script, Copy Script to Clipboard. E vai colar aqui. Observe que esse arquivo está diferente desse arquivo aqui. Primeiro que esse arquivo, ele contém os comentários, né? Ele também contém informações sobre as chaves. Primeiro que aqui não tem informação sobre chave, né? Só tem o comando de criação da tabela e os campos, tá? Como é que nós vamos fazer, né? Tem vários comentários aí. Como é que a gente faz pra que ele não ponha os comentários e não ponha informações sobre chaves? Lá no dbdesigner você vai fazer o seguinte, ó. File, Export, SQL Create Script. Daí você tira a seleção de todos esses caras aqui. Copia o script para a área de trabalho e cola. Agora sim. Você tem apenas a informação da criação da tabela e os respectivos campos. Isso daqui pra gente já serve, tá? Então no momento que você for criar o arquivo de script do dbdesigner, você tira a seleção daquelas opções, ok? Perfeito. É esse arquivo então que será selecionado pelo usuário aqui nessa action, tá? Na action Selecionar Arquivo de Script, tá? Beleza. Depois que eu selecionei esse arquivo, né? Eu vou clicar no Gerar Script de Alteração. Esse Gerar Script de Alteração é esse procedimento aqui, ó. Veja que eu tenho aqui algumas variáveis, né? Tenho duas StringList, arquivo carregado e tabela carregada. Eu tenho uma JCL StringList, linha quebrada, né? Essa JCL StringList é uma StringList que permite que eu faça um split, né? Que eu quebre ali as informações da forma como eu desejar. Então eu vou utilizar ela por causa disso, tá? Tenho aqui algumas letras pra interar, né? Pra fazer os laços. E tenho uma StringList, nome da tabela, tá? Eu começo então limpando o memo script gerado. E logo depois eu adiciono um useT2T-IRP, ok? O primeiro comando do meu script vai ser useT2T-IRP, pra eu usar o banco de dados, pra eu informar o MySQL que ele deve selecionar esse banco de dados T2T-IRP, tá? Eu tenho uma variável contador. Essa variável contador, ela é global aqui pra unit, ó. Eu zero essa variável no início do meu procedimento, tá? Instancio as minhas duas StringList, arquivo carregado e linha quebrada. E aqui, olha, eu começo o procedimento testando se o arquivo que foi inserido aqui no EditArquivoScript, se ele realmente existe. Se ele existir, eu carrego esse arquivo na StringList arquivo carregado. Tá? Então, esse arquivo aqui será carregado na minha StringList, ok? Depois disso, eu inicio um laço, né? De H igual a zero até o final do arquivo carregado. Então, ele vai realizar o laço nesse arquivo completo aqui, ó. Ok? Tem aí 4570 linhas. Esse laço vai percorrer todo esse arquivo, que agora está numa StringList. Está lá na memória numa StringList, tá? Poderia ter trabalhado também com as classes de file e tal, mas eu criei... É... Tive essa opção, né? Preferi utilizar a StringList pra isso, tá? Legal. Então, eu inicio o laço aqui nesse arquivo, né? No momento que eu inicio o laço, o cursor está aqui, né? Está na primeira linha aqui. Está aqui pro Delphi, é o índice zero. Legal. Daí, olha... Em tabela carregada, que é a minha JCL StringList, aliás... Que é também uma StringList, né? Eu vou carregar, né? Eu vou jogar aí nessa tabela carregada. Vou instanciar essa tabela carregada, de acordo com o retorno do método carregar tabela script. Tá? Então, eu tenho um método aqui, carregar tabela script. E eu passo pra essa carregar tabela script, a StringList, né? Por referência, a StringList arquivo carregado. O que é que faz esse método aqui? Carregar tabela script. Vou segurar o control. Vou pressionar aqui o mouse. E aqui, olha... Eu já instancio a minha StringList. O retorno dessa função é uma StringList. Eu testo se o contador é diferente de zero. Ok? Se o contador for diferente de zero, ele vai incrementar o contador em três. Por que isso? Se ele for diferente de zero, ele parou aqui o cursor. Então, eu incremento ele em três pra ele continuar daqui. Pra ele ir carregando outras tabelas, né? Se ele não for diferente de zero, se ele for igual a zero, é porque eu tô trabalhando ainda com a primeira tabela. Legal? Depois eu testo se o contador é maior ou igual ao tamanho do arquivo carregado. Porque se ele for maior ou igual, significa que o contador, ele se encontra por aqui, ó. Ou ele tá na última linha, ou ele chegou no final do arquivo. Então, eu tenho que fazer esse teste aqui, tá? Se o contador for maior ou igual ao tamanho do arquivo, cheguei no final. Então, eu saio da minha função, tá? Vou retornar apenas um StringList vazia lá pro método que chamou essa função aqui, ok? Depois de eu realizar esses testes, eu crio um laço aqui, né? Enquanto eu não chegar numa linha que possua um parêntese fechado. Legal? Então, eu tô aqui no comecinho da tabela, né? Daí, eu vou carregando essas linhas nessa StringList que vai ser retornada pro método que chamou, tá? Que é o meu result aqui. Então, result.ed, arquivo carregado, contador é zero por enquanto, né? Então, carreguei isso aqui, ó. Tá? Daí, ele incrementa o contador. O contador agora é 1. Eu cheguei numa linha que tem um parêntese fechado? Ainda não. Então, jogo essa linha dentro do StringList. Incremento o contador. O contador agora é 2. Cheguei numa linha que tem um parêntese fechado? Ainda não. E vou fazendo, tá? Até que eu chegue aqui, ó. Na linha onde tem um parêntese fechado. Cheguei nessa linha? Cheguei. Ah, então, não continuo mais, tá? Saí desse lado, desse laço, né? E retornei pro método que chamou essa função uma StringList. Essa StringList, que é o result aqui, olha, ela se encontra nesse momento com 1, 2, 3, 4, 5 linhas, tá? Retornei a StringList pra cá. E ela está agora aí nessa tabela carregada, né? Na minha StringList tabela carregada. Legal? A tabela carregada, ela se encontra, então, com essas 5 linhas aqui. Tá? O que é que eu faço agora? Agora, eu limpo o dataset, né? Limpo esse cliente dataset aqui, ó. CDS Script. E entro no novo laço, né? O laço agora será feito em cima dessa tabela carregada, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar o nome da tabela, né? Eu vou verificar se a linha em questão contém a expressão CreateTable. Aqui, ó. CreateTable. Se ela contiver essa expressão, se houver essa expressão na linha, né? Que eu estou trabalhando, eu vou pegar a linha e jogar em nome da tabela. Depois eu vou tirar o CreateTable. Vou tirar esse parêntese aqui. E vou dar um trim no nome da tabela. E vai sobrar apenas quem? Vai sobrar apenas ADM módulo, tá? Eu armazeno, então, o ADM módulo aqui na variável nome da tabela. Legal? Se não, se eu não tiver em CreateTable, é porque eu já estou nas outras linhas, né? O que é que eu faço, então, se eu não tiver na CreateTable? Eu adiciono uma linha no CDS Script, tá? Eu dou um Split em linha quebrada, passando para a linha quebrada, que é uma String List lá do Jedi, onde eu posso chamar esse método Split, a linha em questão aqui, ó. E o Split, eu vou fazer esse Split, essa quebra de linha, de acordo com o espaço. O que é que vai acontecer aqui, né? Dentro dessa outra String List aqui, que é a minha linha quebrada, eu vou ter nesse momento a seguinte estrutura. Vou ter essa estrutura aqui, nessa String List linha quebrada. E agora eu faço um novo laço, só que em linha quebrada agora, tá? E eu faço esse laço em menos 2, né? Porque eu quero ir apenas até aqui, ok? Muito bem. Daí, o que é que eu faço, olha? Eu pego o nome do campo na primeira linha, então se J for igual a 0, é porque eu tô na primeira linha, e a primeira linha sempre é o nome do campo, né? Peguei o nome do campo aqui, ID. O que é que eu faço com esse campo? Eu armazeno no campo chamado Field. Aqui no meu cliente, Dataset, eu tenho dois campos, sabe? Se eu vim aqui no Field.Defs, você vai ver que eu tenho o campo Field e o campo Type. Os dois são String, tá? Eu vou armazenar o nome do campo aqui em Field, e o Type eu vou armazenar as informações, o resto das informações referentes àquele campo, tá? Perfeito. Então, em Field eu ponho o nome da tabela. Se não for 0, eu tô pegando as outras informações, né? Quais são as outras informações? Integer, Insignate, Not, Nu. Legal? Então eu vou aqui, olha, concatenando o que já tem em Type com a informação que tá vindo de linha quebrada, né? O que é que ele vai fazer, então? Em Field ele vai colocar isso aí. E em Type, ele vai colocar Integer, Insignate, Not, Nu, tá? E vai desprezar esse restinho aí. Ok? Então esse foi o meu primeiro registro, né? Dou um post nele. Aí ele volta pro laço. Quando ele voltar pro laço, ele vai pegar o segundo campo. Pegou o segundo campo. Em Field, ele vai colocar código. E em Type, ele vai colocar Char3, Null. E assim sucessivamente, ok? Depois disso, aqui no meu CDS Script, né? Eu vou ter as informações dessa tabela aqui, ó. Da tabela DMModule, tá? O nome da tabela eu guardei numa variável chamada NomeTabela. As informações da tabela foram armazenadas aqui em CDS Script. O que é que vem agora? Vem a segunda etapa, né? A segunda etapa desse procedimento que nós vamos analisar na próxima aula. E aí Então